Mulheres que tiveram esses bebês nos perguntaram, posso amamentar, ou seja, podemos dar de mamar para esses bebês? Não foi diagnosticada a presença de coronavírus no leite materno. Isto é mais um dado para a gente ficar tranquilos ao respeito da possibilidade de transmissão vertical. Então, ainda precisamos de mais dados para saber vale a pena eu amamentar ou não. O leite das mulheres que foi avaliado com Covid-19 não foi descrito. Então, poderiam amamentar. E por que sim, doutor, amamentaria se tem tanto risco? A principal causa disto é porque esses bebês são muito sensíveis. Todos os bebês são sensíveis. E se você amamenta eles, eles têm maiores chances de estar protegidos com outras doenças também, diferente do que se não amamentam. Amamenta o visual. Atéplane a todos os bebês. Obrigado.